1, 2, 1, 2, 3, 4 Hoje eu fiz amor Imaginando Tinha superado E me enganei O peixe na boca A sua cama ocupada e as vidas Ele não aceita outra pessoa na minha cama Me ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama Tinha superado Mas Pra que o beijo na boca Não me excita Eu não sei Daí a vida vai se ar A porra do meu coração Eu não sei Eu não sei